Nunca mais espero te encontrar por tudo A gente tá aqui com o Japinha, o Japinha topou a nossa proposta aqui de tocar pra vocês Inicialmente a gente ia tocar só no Workplace, né, então ia ser só pra vocês Mas a gente decidiu abrir, ele topou também abrir no Instagram Então a gente vai abrir no Instagram também Obrigado, Japinha, seja bem-vindo Eu acho que é uma coisa legal, né, pra mim, pro pessoal Eu também tô parado de shows, como todo mundo sabe, os shows foram adiados E aí a gente tá em casa, ali em quarentena, meio que tentando criar uma rotina produtiva ou não E o convite veio em boa hora, assim, eu tenho feito umas lives em casa E é legal também que a gente já tem um histórico, né, tem uma amizade aí com a BRQ Por causa da festa do ano passado, que foi muito legal pra gente e eu acho que pra vocês também Então é gostoso continuar essa história e poder fazer uma mini apresentação aqui, digamos O que eu devo fazer pra você não me esquecer Só de ouvir a sua voz já me sinto bem Mas tá difícil pra você, tudo bem Quando a gente se diverte com o que tem Mas saiba que eu estou feliz Mas assim vai faltar Mas nem sempre tudo são flores A sorte cruzou E aí E aí E aí